Bom, pra você que não tá ligado, essa aqui é a base secreta do House. Na realidade, essa aqui é a base do House. Pra quem não tá ligado, essa semana o House veio comprar um coração comigo na minha loja de corações. Pra quem não sabe, eu vendo esses corações aqui, ó. O único problema é que ele me roubou. Aí, a gente marcou de fazer uma troca. Eu devolveu o tridente dele, que eu ganhei numa aposta, então já era meu, não foi roubado. Em troca dele, devolveu o coração roubado. Mas o que ele não sabia é que eu planejava matar ele durante essa troca, mas não deu muito certo. Então, eu comecei a seguir ele, até que chegamos aqui. Estamos na base dele, e no último vídeo, eu vi ele entrando nesta passagem secreta aqui. Ele não tá online agora, então tá tudo bem. Mas o rolê é, eu acho que ali é o cofre dele, e eu quero invadir pra ver se ele colocou o tridente lá. Então, se você ficou curioso, quer saber como isso vai ser, vê o vídeo até o final, se inscreve no canal pra se tornar parte da Irmandade, e deixa o gostei. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá na hora de a gente conversar uma coisa muito importante e séria aqui. Como muitos de vocês sabem, o Minecraft Irmandade é uma série no estilo SMP, que é o Survivor Multiplayer. Basicamente, é eu jogando o Survivor com mais vários amigos. Atualmente, a gente tá em 11. E é óbvio que isso ia ser impossível de acontecer se alguém tivesse com o Minecraft aberto e tivesse abrindo o mapa pra lã. Pra isso que funcionar, a gente usa um servidor. Mas a gente não usa um servidor qualquer, não. Pra ser sincero, a gente usa o mesmo servidor há mais de dois anos. A gente usou no Irmandade 1, nos Tonks Craft, no Minecraft Ultimato, no Minecraft UFC, no Top Craft. Tá, na realidade, a gente usa esse servidor pra tudo. O servidor que a gente usa é o servidor da Enxada Roche. Que, na minha opinião, é o melhor servidor de Minecraft que tá disponível no Brasil pra qualquer um poder usar. E sabe qual a melhor parte? Você já percebeu que todo mundo aqui no servidor tem uma roupinha no jogo, que a gente chama de skin? Pra você ter uma skin no Minecraft, você precisa ter um Minecraft original. E se eu dissesse pra você que você pode ter um servidor da Enxada Roche muito bom pra jogar com todos os amigos que você quiser, com desconto e um Minecraft original ao mesmo tempo? Ó, primeiro de tudo, eu tô aqui no site da Enxada Roche. A gente clica logo nesse raio aqui, ó, de começo a usar. E a gente vai ter vários planos pra escolher. Por exemplo, eu acho que esse plano SMP+, no meu caso, pode dar conta. Ele tem 25% de desconto, ganha ilimitada e é recomendado pra 8 jogadores. Bom, vamos criar ele. Agora, olha que legal. Se eu pegar o servidor por um mês, ele é um preço. Se eu pegar por 3, ele sai com um desconto super legal. Mas, calma. Lembra que eu falei do Minecraft original? Se você quiser, você pode vir aqui no site da Enxada Roche, ativar esse kit de Minecraft e você vai comprar uma conta de Minecraft por 100 reais. Calma, deixa eu explicar isso direito. Você literalmente vai receber uma kit de Minecraft no seu e-mail que você vai ativar no site do Minecraft. Sim, no site do Minecraft original. E só pra vocês terem uma ideia, eu tô aqui no site do Minecraft. Eu vou clicar em obter o Minecraft. E como vocês podem ver, o Minecraft tá custando exatos 26,95 dólares. Que tá saindo mais ou menos 130 reais, praticamente. Então, aqui na Enxada, além de você pegar um servidor por trocar com os amigos, você pega o Minecraft por 30 reais mais barato. E pra melhorar, tem o cupom IRMANDADE, que dá um desconto maior ainda. Bom, se isso não é o suficiente, eu não sei o que vai ser. Mas, eu, LGTJ, recomendo Enxada Roche, como a sua host de Minecraft, pra você jogar, gravar seus vídeos, se divertir e ser uma pessoa mais feliz. Enxada Roche, link na descrição e use o cupom IRMANDADE. Bom, pra quem não tá ligado, ontem foi meu aniversário. No caso, quando eu tô gravando, hoje é meu aniversário. E o Elkor deixou um presentinho aqui pra mim. Feliz aniversário, assinado Elkor. É uma cabeça dele, renomeada como Luffy. Deve ser do anime que eu assisto, do One Piece. Só que eu acho que a skin nos salvou, deixa eu ver aqui. Bom, de qualquer forma, é a cabeça do Elkor. Eu vou usar de decoração na minha base secreta. Deixa eu guardar aqui. Então, muito obrigado pelo presente, Elkinho. Eu amei. Outra coisa que rolou é que a Nogal pediu pra eu encontrar ela aqui na Vila Varz. Então, vamos ver o que ela quer. Cadê minha batatinha? Cadê a Nogal? Parabéns pra você. O que que é isso? Você é nada, querida. Tô me ovacionando. Oi. Por que tantos ovos? Eu nunca tomou ovado de aniversário, não? Não. Acho que sim agora, né, no caso. Sempre tem a primeira vez, né, amigo? Sempre tem, sempre tem. Pois é, né, pois é. Ah, obrigado, olá, obrigado. Não, 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 não. Só isso mesmo, você queria gastar os ovos mesmo. Queria aproveitar e perguntar uma coisa pra você. E se você me desse um coração de aniversário? Ah, engraçado você. Ah, não custa tentar, né? Não custa tentar, né? Vai que fala, né? Que isso, velho. E um presente caro, velho. Ai, ai, muito legal encontrar o Nogal. Fiquei feliz, achei legal, achei legal. Agora, outra coisa que a gente tem que fazer é encontrar a Yub. Porque eu marquei o encontro com ela, que eu tinha que confirmar umas coisinhas com ela só pra ter certeza que eu não tava errado. E também, pra ganhar um coração. E pra quem não tá ligado, a Yub tá me devendo um coração, galera. Porque ela comprou um cavalo. E aí, LG, beleza, cara? E aí, senhorita Yub, como que você tá? Tá bem? É, tô bem, tô bem. Tô, até queria falar contigo, mano. Então, vai dar não. Vai, como assim, não vai dar não? Eu pensei melhor, assim, eu acho que vou poupar meus corações. Depois eu pego um cavalo, eu tô fazendo metrô, esse negócio de cavalo aí. Então, é que meio que a gente fechou o negócio. Você não pode simplesmente passar a perna em mim, assim. Não, não tô passando a perna, não. Tô te avisando aqui, né? A gente é amigo e tal. Tipo assim, ah, não quero mais, tá? Lei do consumidor, pô. Direito ao consumidor. Aí, foi um trato firmado. E aqui não é uma loja, não tem lei do consumidor. Mas assim, ó, desculpa, pô. Tchau. Tá, tá bom. Cala, 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 cala. Eu nem precisei falar, eu nem precisei falar. Olha, eu quero fazer uma oferta pra você, sim, então. Que tal? Tá bom. Ó, já que você tá um pouco duvidosa desse cavalo aqui que eu te ofereci, que eu acho que é um dos cavalos mais rápidos que tem. Eu acho que não é o mais rápido. Eu sei que o do apô é o mais rápido, mas é um dos melhores que tem. Que tal assim? Eu te dou três dias pra você pegar esse cavalo, treinar na corrida à vontade, quando você quiser, nessa corrida de cavalo minhas aqui. E depois a gente posta uma corrida. Aí você pode recuperar seu coração. O que tu acha? Uh, topo. E aí, se eu perder, eu não perco nada, né? Então, assim, se você perder, você me dá um coração, mas se você ganhar, eu te dou dois. Nossa, tá, 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 tá bom. Tá bom, tá bom. Tá, mas eu sou justo. Tem atalhos na corrida. Depois eu te mostro todos, tá bom? Mas enfim, é. Nossa, eu topo. Tá bom. Tá, então é o coração pelo cavalo. Coração pelo cavalo. Pode ser sem morrer também, se você quiser. Ah, é? Como é que é? Ah, tá meio pacífico. É, bom, deixa eu te avisar já, né? Pra caso você não saiba, eu tenho uma loja que vende garrafas de coração. Uma garrafa sem coração é uma barra de nederita. Uma garrafa com um coração, basicamente pode comprar um coração, literalmente, sem nenhum esforço. Três nederitas. Ah, e como funciona, eu vou te mostrar. Tá, e o que eu tenho que fazer com isso? Só tomar. Só tomar? Tá bom, pera aí. Só vai, sem medo. Ah, o que que aconteceu? Você perdeu um coração. Gente, eu perdi um coração mesmo. Se eu tomar isso aqui, eu ganho um coração de volta? Você recupera ele? Só que não faz isso não, porque essa garrafa é meio cara de fazer. Ah, então tá bom. Basicamente, você tem que me dropar. Estou te dando o meu coração. Cuide bem dele. Pode ficar tranquila aí, ó. Vai entrar pra coleção, tá bom? Tá bom, então agora eu posso pegar meu cavalo, né? Todo seu, é um cavalo que tava abandonado aqui na corrida, então só pegar. Como é que você é abandonado? Não é seu cavalo não, isso aqui? Não, no dia que eu peguei a corrida do cavalo, eu só domestiquei vários cavalos pra corrida e quem queria, ela gastasse um cavalo aqui. LG, LG. Não acredito que você fez isso. Ah, um cavalo sem dono, mas a corrida é minha, uai. Então, eu acho que teoricamente é bom. Meu coração me deu um cavalo roubado ainda, homem. Como assim roubado? Não tem dono, ó. O cavalo não tem nome, não tem nada. E muito provavelmente eu que dei a cela, a linha e a armadura dele. Tá, tá bom. Eu vou aceitar. Tá, mas, ó, se por acaso esse cavalo... Eu acho que não tem, mas se por acaso tiver dono, você pode vir falar comigo, Patiçã? Tá bom, pode ser. Então tá, hein. Ó, nossa corrida, você vai perder dois corações, hein. Vai nessa, ó. Três dias pra você treinar, tá bom? Tá bom, valeu. Até mais, LG. Tchau. Tchau. Ah, peraí, Ayu, Ayu, Ayu. Oi? Por acaso você sabe onde é a base do house? A base do house? Uai, não é o Enderman lá, não? Mano, não. Porque lá é a casa dele. Base é tipo um local onde você guarda seus itens mais importantes, suas coisas legais, que você decora bonitinho, sabe? Base do house, base do house. Cara, teve uma vez que eu me vesti de Enderman e eu encontrei o house... Sabe onde tá o Enderman? Sei, sei. Na montanha do Enderman, ele tem uma vila viking. Você conhece a vila? Tô sabendo, tô sabendo. Então lá, teoricamente, você acredita que seja a base dele, né? Eu acredito que sim, cara. Eu vi ele construindo umas paradas mó loucas lá. Tinha bastante coisa lá e tem... Acho que é lá mesmo. Mas por quê? O que você vai aprontar com o LG? Nada não, não, não. Ayu, o que eu dou ali atrás de você? O quê? O quê, LG? LG? E bom, falamos com o Ayu e temos aqui um coração extra. Então, já que a Ayu nos pagou, temos um coração. Vamos tomar ele. Agora, falta apenas dois corações pra gente chegar ao limite do Minecraft. Eu não vou ficar andando com tanto coração assim, porque é muito perigoso. Até porque eu tenho que devolver os corações do Apu, mas antes eu só preciso invadir a base do house e sair de lá com vida. Bom, pra ir pra lá, eu tenho todas as ferramentas básicas, como picareta, pá, machado, inchada, arco. Temos enderpearl, eu vou pegar mais. Temos vários totens, água, cama. Eu vou levar uma poção de resistência a fogo, não é muito longa, mas pode ajudar. É, eu acho que só. Então, vamos pra base dele. E bom, vamos aproveitar que o house não tá lá no servidor, que tá de noite, é uma hora boa. E vamos finalmente entrar na base dele. Dá pra perceber que tem várias armadilhas de neve fofa aqui já, pra quem for entrar na base dele. Pra cair aqui, pra mim, deve ter um buraco, eu não sei como funciona, mas a base do house é cheia de defesas, armadilhas e tudo mais, né? Pra minha sorte, como eu já espionei ele e segui no último episódio, eu sei literalmente por onde entrar e qual caminho eu devo ou não seguir aqui na base dele. E como agora eu me preparei pra conseguir fazer as coisas, eu acho que vai dar tudo certo. Caraca, hein, a base dele é extremamente enorme. No último vídeo, a gente viu ele literalmente entrando em uma passagem secreta bem nesse trono. Vamos ver se a gente consegue ativar essa passagem secreta e entrar. Bom, eu sei que ele dropou algum item aqui, mas o que ele dropou em específico, eu nem imagino, pra ser sincero. Bom, eu vou tentar dropar uma tocha mesmo e ver se funciona. Tá, funcionou, funcionou, era bem aqui o sistema. E abriu esse enorme buraco que não dá pra ver nada. Tá, ufa... Ah, não! Não! Não, eu caí! Tá, não era pra eu cair ainda, eu queria saber se eu ia morrer de dano de queda, mas de qualquer forma, tem um labirinto aqui. Só que é tudo escuro, eu não consigo ver nada. Eu tenho que achar o fim desse labirinto o quanto antes. O único problema é que ele gasta muito as minhas botas, então eu tenho que andar sem elas. Só que se eu ando sem minhas botas, eu tomo muito dano aqui, é perigoso. É aqui? Não. Tá, pera. Tá bom, tá bom. Passamos. Tá, eu tenho uma tática muito boa pra labirinto, que é sempre andar ou pela esquerda ou pela direita. É bem mais fácil do que você ir pelo meio, que lá você pode sempre se perder. E pelo jeito, funcionou. A questão é agora, tem mais um andar. Bom, só por percação, eu vou pular com o meu totem na mão. Tá, beleza. Temos um chão. Eu acho que tudo isso aqui deve ser observador e placa de pressão. Bom, muito provavelmente, quando eu pisar aqui, alguma coisa vai acontecer. Então, eu acho que a coisa mais segura a se fazer é dropar algum item. Ué, não funciona se dropar item? Tá. Tomei fraqueza e veneno. Calma. Incluindo fogo de artifício em mim. Mano, o que é isso? Tá, a gente sobreviveu. A próxima fase desse labirinto louco aqui, dessa torre. Eu tô preso aqui nesse quadrado aqui e tem lava pra todo lado, né? Deixa eu pensar quais são minhas possibilidades. Eu não trouxe minha poção de resistência ao fogo. Eu não tenho como fazer uma e eu tenho que passar pela lava. E eu não trouxe blocos. Tá, pera, eu tenho uma coisa. Talvez se eu apertar F5 aqui, olha, eu consiga ver pela lava. Assim, olha. Opa, aqui tem alguma coisa, tá? Pera. Como vocês podem ver, ó, aqui é dentro da lava. Aqui é fora. Tá, aparentemente pra cá tem alguma coisa. Pera aí, olha, olha aqui. Olha, bem pela frechinha. Dá pra ver um bloco aqui. E aqui, obsidian. Tá, pera. Tem um bloco aqui. Passamos! Tá, boa. Próximo nível. Não? Tá, calma. Não acabou ainda, tem mais. Oh, 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 oh. Isso, deixei a lava espalhar. Tá, é muito importante eu não colocar mais água aqui, porque se a lava espalhar assim de novo eu posso morrer. Tá, eu vim daqui. Querendo ou não, aqui tem outra parte roxa. Deixa eu tentar usar essa técnica da F5 de novo, só pra garantir que o House não fez alguma armadilha pra mim. Eu acho que é aqui. Por favor, que dê tudo certo. Tota aí na mão. Deu! Boa! Passamos mais um nível dessa prisão que o House fez pra gente, mano. Até agora, pra nossa sorte, a nossa armadura e nossos corações extra tá fazendo muita diferença, mano. O apo ajudou demais a impressão desses corações. Agora tem mais um nível aqui. Tá, temos um rio de lava e uma área pra passar. Tá, eu acho que eu consigo fazer esse parkour. Eu vou pra cá. Tá, boa, boa. Bom, se vocês perceberem, sempre que eu fico parado aqui, olha, eu tomo dano. Mas tem um tempo entre um dano e outro. Eu acho que eu vou usar esses tempos pra fazer um pulo de um lugar pro outro. Tá. Agora pra cá, pra cá e pra cá. Ou pra cá e pra cá. Ou pra cá e pra cá. Eu acho que eu vou pra cá. Boa. Só falta o último pulo. Tá bom. Não! 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 Tá. E... Pula. Conseguimos. E ali está o tridente. Estamos no andar do tridente. Porém, aqui é muito estranho. É tudo feito de bancada de trabalho. Eu não sei se tem alguma coisa erradicona aqui. Calma aí. Calma, eu acho que tem alguma coisa estranha aqui. Tem uma maçã encantada. Tem uma barra de nederita. Tem lava pra cá, vocês estão ouvindo? Tem um totem. Tá, pera. Eu tô com muito medo de quebrar aqui e dar problema. Por favor, não acontece nada. Tá. Beleza, pegamos o totem. A nederite. E a maçã encantada. E bom, temos o nosso tridente de volta. Agora o problema é... Eu tenho que achar alguma saída daqui. Não tem como eu subir tudo e voltar. Eu vou tentar atacar uma entrepola lá em cima. Não vai chegar. Não dá pra eu voltar por causa que tudo é muitos andares. Não faz sentido. Calma, calma. Pensa. Mano, o House fez literalmente um cofre gigante aqui. Se ele fez um cofre gigante, ele entrou. E se entrou, tem que sair. Aqui tá faltando uma obsidian, se não me engano. Se tem um indicativo, se tem alguma coisa pra eu quebrar a obsidian? Não. Tá, as possibilidades são as seguintes. Tudo aqui é bancada de trabalho. Nada aqui é madeira. Se não tem nenhum botão espalhado por aqui, na realidade pode ter algum botão aqui, né? Aqui não tem nada. Aqui não tem nada. Aqui não tem nada. E aqui também não tem nada. Eu acho que de todas as possibilidades... Será que é aqui? Não. A única que me sobra é começar a dropar item no chão. Vamos ver se tem algum sistema que pega os item no chão. Tá. Essa primeira parte aqui nada. Opa! Sumiu aqui? Ah não, ele juntou com os outros. Tá. Nossa, por um segundo eu achei que tinha dado certo essa ideia. Sério, se essa ideia de dropar os item não funcionar, eu acho que a única coisa que me resta é literalmente começar a tacar Enderpearl pra cima e torcer pra que dê certo. Oi? Nem ferrando. Era isso! Yo! Tá, pera. Eu tenho que me abaixar ali. Enderpearl. Ainda bem que eu não gastei todos os meses Enderpearl ali. Tá, então... O que que é isso daqui? É uma descida? Tinha uma descida fácil. Sério, eu ainda tô desacreditado que a gente conseguiu sair. Eu acho que pelo roubo que o House me fez, e já que ele me deve três nederitas, eu peguei uma nederita, uma maçã e um totem e acho que tá de bom tamanho. Acho que já paga a dívida dele. Agora, vamos levar tudo isso aqui pra nossa base secreta. Até porque corre um grande risco dele estar aqui e eu não sei com quantos corações ou com quem ele tá aliado, então eu tenho que só correr daqui o quanto antes. Tá, pera, onde eu tô? Cadê a entrada da base? Onde eu tô? Meu Deus, tá cheio de mob aqui. Tá, calma, calma. Deixa eu desviar. Corre, 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 corre. O problema disso tudo é que enquanto eu tava no meio da fase, eu vi o House encerrando no servidor, então eu não sei onde que ele tá. Ele tá por aqui, será? Não. Corre, 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 corre. É, não tem ninguém atrás. Ele não tá por aqui. Tá, vamos usar Enderpearl pra gente sair daqui o quanto antes antes que dê um problema. Vamos pra nossa base secreta. Boa, tamo chegando em casa, lua cheia e não tem ninguém atrás da gente. Corre, 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 rápido, rápido, rápido. Antes de alguém suspeitar, vê eu descobri. Tá, aperta o botão. Tá Enderpearl aqui de volta e eu acho que ninguém seguiu a gente. Bora pra base. E agora o nosso tridente voltou ao seu local. E em breve já vou arrumar um localzinho pra guardar esses outros daqui. É, House, você me roubou, mas dessa vez eu consegui dar a volta por cima. E a minha base secreta você nunca vai achar. Eu acho que isso foi um sucesso. Se gostou, deixa o gostei e se inscreve no canal. E vejo vocês amanhã.